Música Primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça vai decidir sobre comprovação de acordo relativo à vantagem da medida provisória 216943 de 2001. O colegiado decidiu afetar três recursos especiais da relatoria do ministro Og Fernandes para julgamento no sistema dos repetitivos. A questão cadastrada como tema 1.102 trata da possibilidade de se comprovar transação administrativa relativa ao pagamento da vantagem de 28,86% por meio de fichas financeiras ou documento expedido pelo Sistema Integrado de Administração de Recursos Humanos, conforme a medida provisória 216943 de 2001, inclusive em relação a acordos firmados em momento anterior à vigência dessa norma. Ao propor a submissão dos recursos ao rito dos repetitivos, o ministro Og Fernandes lembrou que conforme entendimento da Corte Especial, a suspensão dos processos em que se examina a matéria jurídica afetada não é automática, sendo possível sua modulação de acordo com a conveniência do tema. Dessa forma, a primeira sessão determinou que fossem suspensos apenas os recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, cujos objetos coincidam com o da matéria afetada, devendo adotar, no último caso, a providência prescrita no regimento interno do tribunal. Legenda Adriana Zanotto